Ó, 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 aô Chama que chama, chama que chama, e aí Gerômulo, pró, aô É a tropa, porra, é a tropa 011, pai É a tropa 011, pai, não tem jeito Canque, 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 rebola pra caralho Canque, 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 rebola pra caralho Brisa espanca na mente, ela sentando o hilário Brisa espanca na mente, ela sentando o hilário Vai, canque, 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 rebola pra caralho Canque, 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 rebola pra caralho Brisa espanca na mente, ela sentando o hilário Brisa espanca na mente, ela aceitando o hilário Bolado, brisado, naguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de mental Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Chama que chama, chama que chama E aí DJ Romulo? É a tropa porra, é a tropa 011 pai É a tropa 011 pai, não tem jeito Canque, 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 rebola pra caralho Canque, 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 rebola pra caralho Brisa espanca na mente, ela aceitando o hilário Vai canque, 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 rebola pra caralho Canque, 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 rebola pra caralho Brisa espanca na mente, ela aceitando o hilário Brisa espanca na mente, ela aceitando o hilário Bolado, brisa espanca na mente, ela aceitando o hilário Bolado, brisado, na guilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de mental Dá os dois e... Dá os dois e... Dá os dois e senta Dá os dois e senta Tchau, tchau.